Acabou Amor e Morte, acho que esse último episódio cumpriu aquilo que a gente já tava esperando, cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer. Boa parte das revelações dessa história, por mais que seja uma história baseada num caso real, eu tive através dos comentários, dos vídeos que eu fui fazendo sobre cada episódio aqui, e isso me faz questionar, inclusive, se eu devo mudar a maneira com que eu vou começar a cobrir as séries, a partir de agora, se eu continuar fazendo esse tipo de cobertura aqui, porque não faz sentido eu ficar descobrindo as coisas através dos comentários, ao invés de descobrir a pedida em que eu assisto aos episódios novos que vão sendo lançados. Esse último episódio, como a gente já esperava, é 100% voltado pro Tribunal, ele usa todos os elementos do drama de Tribunal, que é um subgênero bastante comum em Hollywood, não faz grandes revelações, mas eu acho que ele cumpre bem o seu papel, eu acho que a série foi bastante competente e esse episódio também. No último episódio de Amor e Morte, acompanhamos o processo pelo qual o advogado Don Crowder, Tom Pelfrey, consegue a absolvição de sua cliente Candy Montgomery, Elizabeth Olsen, que assassinou sua amiga e esposa de seu ex-amante com um machado. Eu acredito que o principal momento desse último episódio é realmente, mais uma vez, o momento em que a cena do crime é reproduzida, e a gente percebe que a cena do crime que a gente tinha visto em um dos episódios anteriores, eu acho que no 4, foi bastante fragmentada e a série tava planejando um momento em que a gente ia ver tudo de maneira muito mais explícita, é uma cena bastante brutal e que confere mais peso àquela controvérsia que a gente já discutiu várias vezes aqui, que é entre a mulher ter matado a outra por legítima defesa, mas ter dado 41 machadadas, mesmo depois que a mulher já tava praticamente morta. E eu acho que nesse último episódio, e aí que eu falo isso, vocês já tinham me antecipado nos comentários, mas eu preferia ter descoberto apenas assistindo a série, a justificativa dada pra ela ter sido tão brutal naquele assassinato, é um surto que ela teve naquele momento, e é claro, né, não só a Candy, mas todos nós, eu acredito, temos, por algum motivo ou outro, essa agressividade presa ali dentro, que veio à tona naquele momento. Eu acho que a maneira com que o advogado e todas aquelas testemunhas sustentam o caso foi bastante convincente, mas é claro, a gente também já tinha conversado sobre isso, esse episódio, e a série inteira não deu muito espaço pra gente entender da mesma maneira, com o mesmo peso, os argumentos da acusação, mas, como vocês já falaram muitas vezes aqui também, pra isso existe a série do Star Plus, e o meu papel aqui não é falar quem tá certo, quem tá errado mais analisar a série Amor e Morte, e agora, esse último episódio. Que além de mostrar esse momento do assassinato de uma maneira mais explícita, tem outros momentos que se destacaram, na minha opinião. Por exemplo, e é claro que aqui vai ter spoilers do episódio, na despedida entre a Candy e o Alan, eu gosto muito dos três atores, da maneira com que, e eu tô falando aqui também do Patrick Fugit, que vive o Pat, marido da Candy, conferem humanidade e conferem também dignidade aos seus personagens. A gente tem a clara sensação de estar assistindo a três adultos, muito mais maduros do que provavelmente qualquer um de nós seria, naquela situação, e eu falo por mim, encarando a realidade, decidindo seguir as suas vidas, sem guardar mágoa um do outro. E é legal como, na interpretação do Jesse Plemons, a gente percebe, sem que ele precise falar isso, sem que a série precise ter nenhuma cena, nenhum diálogo expositivo pra deixar isso mais evidente, que o Alan realmente acredita nos argumentos da defesa, ele acredita na história da Candy, e isso fica muito evidente, principalmente pela maneira genial que esse ator incrível, que é o Jesse Plemons, mantém o silêncio dele. É um cara que consegue comunicar muito em silêncio, isso não é pra qualquer ator. Outra coisa que eu acho que a série fez bem, e esse episódio também, é usar a trilha sonora evangélica em momentos bastante peculiares, pra dizer o mínimo. Inclusive, esse último episódio começa de uma maneira que eu achei muito legal, muito irônica, que é mostrando alguns fragmentos da cena do crime, que depois vai se revelar um pesadelo da Candy, mas ao som de uma trilha evangélica. Eu acho que, por mais que isso tenha se revelado não ser o tema central da série, essa relação entre a religião, o contexto repressivo, e também muitas vezes hipócrita, daquela comunidade, e tudo que aconteceu, o crime, a traição, a revolta, e a raiva da Betty, enfim, estão bastante conectados. Por outro lado, eu não sou muito fã, eu não sei vocês, da maneira com que essa série, eu acho que esse episódio fez isso bastante, usa algumas músicas pop, em momentos inadequados. Eu acho que ela tira um pouco o peso dos acontecimentos, de uma maneira que chega ao ponto de a gente até esquecer que tem uma vítima fatal envolvida. A gente até esquece, em alguns momentos, que teve um assassinato tão brutal, porque a série adquire um tom tão pop, tão descolado, que essa gravidade, que esse peso de tudo que aconteceu, acaba ficando um pouco no ar, acaba ficando um pouco desconectado com a gente, em alguns momentos. Alguns dos clichês, desse subgênero, de drama de tribunal, estão envolvidos, então sempre tem um juiz, por exemplo, que tem uma predisposição, muito óbvia, contrária ao protagonista, no caso aqui, a Candy, e o advogado dela, o Dom, aquela coisa da montagem paralela, que mostra os depoimentos no tribunal, e de novo, a encenação daquilo que eles estão falando. E por mais que a gente já tenha visto tudo aquilo antes, além do fato de revelar um pouco mais, dessa vez, principalmente deixar as coisas mais explícitas, no caso do assassinato, isso também tem a função de tornar o episódio mais dinâmico, de a gente não ficar só ouvindo pessoas falarem, de novo, e de novo, e de novo. Tem também toda aquela questão da construção da linha narrativa que os advogados começam a criar no tribunal, e a maneira com que eles direcionam o júri pra interpretar a história, que pra quem não é do direito, pra quem não é advogado, sempre fica com um gosto de cinismo, porque a história vencedora no julgamento não é a história real, mas é a melhor narrativa, a narrativa mais convincente pra que ele jure naqueles dias do julgamento, o que, de certa forma, também é o que a série fez. A série recontou essa história, como eu falei várias vezes aqui, a história, por mais que ela seja baseada num fato real, ela jamais vai representar exatamente o que a história real foi. Essa reconstrução, é claro que é parcial, é claro que tem um viés, e você pode ser convencido ou não pelos argumentos, e pela maneira com que os eventos foram concatenados pela série, mas eu acho que dentro da proposta dela, dentro desse projeto de narrativa, a série foi bem amarrada, com o padrão de qualidade de produção da HBO, e as grandes interpretações, como eu já falei aqui, eu não preciso me alongar mais sobre o quão bom foi o trabalho da Elizabeth Olsen, e dos outros atores também. Se você assistiu a série, e a esse último episódio, vem aqui me dizer o que você achou, você concorda, ou escolha dos pontos que eu apresentei nessa crítica, você gostou ou não gostou, e claro, se você gostou desse vídeo, dá um like, porque me ajuda bastante. Desse lado, eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal, e não se esquece e clica no sininho em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, e desse outro lado, eu vou deixar a playlist com os vídeos que eu fiz sobre todos os outros episódios de Amor e Morte até aqui, acabou, infelizmente, e se você tiver sugestão de séries que vão estrear, que vocês querem que eu cubra aqui no canal, eu já tô planejando fazer sobre a sexta temporada de Black Mirror, por exemplo, deixem aqui nos comentários, que eu vou tentar ouvir na medida do possível, eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.